salve galera bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal eu estou aqui com mais uma vez o quadrado de cores esse daqui é o quadrado de cores número 7 e venho dar mais algumas dicas também de como resolver esse puzzle e a princípio a gente pode ver aqui ó deixa eu ver aqui um já tá um novo jogo a gente pode ver aqui das nossas cores que a gente não tem nenhuma dupla de verde a gente tem poucos brancos assim como a gente tem poucos violetas também e a ideia aqui a gente montar conjuntos né vamos dizer que a gente montaria um conjunto e por exemplo um conjunto eu digo a gente colocar os quatro violeta é essa cor aqui né colocar os quatro violetas ou a gente por exemplo colocar os quatro brancos na forma que a gente possa tentar resolver ele mas a princípio a gente deve isolar esse daqui é vou isolar ele dessa maneira aqui que a gente não vai mexer com ele até porque a gente não tem uma dupla de verdes né então a gente vai resolver a partir desse desse bloquinho aqui certo e então a gente vai fazer o seguinte é a partir dele a gente vai colocando aqui as peças ao lado à medida que a gente vai tentando resolver ele bom eu vou pegar esse daqui aqui ele já me dá algumas outras alternativas como violeta eu vou tentar fechar esse lado como violeta né então deixa eu ver se tá focando legal aqui vou tentar pegar o máximo aqui para mostrar para vocês o resolvimento desse puzzle também então tá meio ruim aqui acho que dá para ver legal né bom a gente vai tentar fechar todos eles com violeta né então o que combina o que combina com vermelho e violeta é vermelho e violeta vamos ver aqui vermelho e violeta isso aqui combina não na verdade não combina então não é esse vamos pegar um que vermelho e violeta esse daqui mas aqui já combinou legal né isso aqui mas tem outro também isso aqui acho que eu vou vermelho e violeta isso aqui acho que como diz melhor porque aí a gente fecha também no azul vamos pegar agora algum que tenha violeta azul e vamos ver aqui um violeta e um azul acredito que violeta azul acho que esse aqui isso aqui é uma boa não não é bom estou resolvendo ele agora né não tive oportunidade de resolver ele antes por isso que a gente vai entrar um pouco em dificuldade mas eu quero resolver ele bem passo a passo que é para mostrar para vocês a solução né que dá para a gente resolver a gente precisa de um diagonal que tenha preto vermelho e violeta no caso isso aqui é uma boa a gente já fechou aqui preto vermelho e violeta a gente tem esse pedaço aqui é porém como a gente não tem uma dupla de verdes eu vou isolar ele aqui na lateral acredito que seja melhor assim isolando ele aqui na lateral a gente vai ter como fechar esse daqui também aí a gente vai poder isolar os brancos né então eu vou colocar isso daqui isolando o branco lembrando que branco só tem quatro peças né verdade são cinco com essa mas que se a gente for montar elas no meio aqui pode ser que não dê certo porque é a gente não tem vamos supor que aqui ó eu vou mostrar para vocês eu acho que não condiz algumas das peças tá vendo ó essa daqui já fica em diagonal então elas não condizem a não sei que ela ficaria por cima então o máximo que a gente pode fazer é isolar elas né na lateral para que elas não atrapalhem né e aqui eu acredito que já fica até mais fácil a solução desse puzzle a gente tem aqui um diagonal preto e azul a gente vai fechar aqui agora tecnicamente com esse daqui aqui é para combinar com os dois azul que a gente tem a parte de cima branco com azul acredito que a gente só tenha esse branco e azul é a gente precisa de um diagonal vermelho com verde a gente tem esse esse aqui é uma boa também vamos colocar aqui esse aqui não a gente precisa de um vermelho com diagonal acho que esse aqui isso aqui é uma boa a gente fazer dessa maneira e já deu uma cara aqui no nosso puzzle né a solução dele a gente vai colocar essa peça aqui consequentemente essa aqui vamos fechar vermelho verde e preto vamos ver essa daqui essa aqui é branco azul e essa daqui e é isso aí galera espero que tenha ajudado a resolver mais esse puzzle também só lembrando vocês que esse aqui é o quadrado de cores 7 anterior foi o quadrado de cores 6 então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo